Chefe bancada Partido Conto, deputada Olinda Guterres, razão queixa a deputada Rua Ruzi bancada Senertene, também tenta ralo agressão físico a soro deputada Olinda Guterres. Olinda Guterres explica, deputada Fernanda Lai tenta atubaco deputada Olinda, acontece o que a deputada Olinda Guterres, a saile a fua na China pirata, a deputada Fernanda Lai e a minha intervenção rolia em português e a audiência pública entre a comissão Senertene, o governo e a lorão Sanur Resinito, fulanzunio, foi em lalax. Enquanto queixa a soro deputada Virzinha Anabelo, também mostrou tentativa a tolaco deputada Olinda, também deputada Virzinha Anabelo, russo vice-primeira primeiro-ministro, na presença e a audiência, mas bem deputada bancada Conto, né, descorra. Horazão Hirakne, deputada bancada Conto, né, até tem, assessor jurídico Sira Rauhalo na preparação documentos, no SEI apresenta para o tribunal e a semana oem. Desde a senhora deputada Fernanda Lai para o tribunal, estamos em caso, né, em caso, né, continuação, continuação, russo terça-feira, mas estou a quarta. Primeiro, não é uma coisa que o parlamento, né, primeiro, dader, e a segunda, terça-feira dader, senhora Virzinha Anabelo tem o bebe, da Cata, abam, a ministra de solidariedade social tem que repete da rua, da tolo, me deixo bater uma, mas repete na parte de telefone, né, mas a russu, a russu, a russu, a russu, a russu, o bebe, da ministra de solidariedade social, se, mas, cara, atalça aí, né, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Enquanto, e a segunda, Lauren Ruanulo recencia a Fulanzunio, né, deputada CNRT Maria Fernanda Lai, desafia a deputada Olinda Guterres a queixar o tribunal, não é pronto a coopera a justiça. Mais bem, deputada bancada CNRT, né, até, tem, reação, né, be, moço, e a momento, né, também, moço, ação, mais bem, ação, irak, né, liu, tia, ona. Celestina Teles, e liu, gaiu, jemen. Tchau, tchau.